Música A gente desde 2010, na cidade de Salto, a gente vem trabalhando nisso. O primeiro CD saiu em 2010, final de 2010, dezembro. Foi lançado mesmo em 2011, a gente já está aí há 3 anos, com 3 CDs, 2 de estúdio e um play ao vivo. Bootleg ao vivo que um amigo nosso gravou, no Poços de Caldas. Vou passar para o Anderson para ele contar um pouco das nossas influências. Bom, as influências nossas são, na maioria delas, Jimmy Rogers, Johnny Cash, Bob Dylan, esse tipo de coisa. Também tem muita coisa de fora, inclusive banda punk, banda hardcore no meio, tipo Dead Canucks ou coisa assim. É difícil pra caramba a gente conseguir montar tudo e soar legal, porque a gente consegue tocar com umas bandas pesadas e não estoa o negócio. Fica divertido. Fica divertido. Fica divertido. Música Do primeiro álbum, o primeiro álbum foi praticamente feito pelo Ander. O projeto foi mais elaborado por ele e os outros membros foram entrando depois da gravação. E do segundo CD entrou o baixista novo, o baixista do primeiro CD saiu. E mudou bastante coisa, porque agora é mais a ideia de todos. Agora tem uma contribuição de cada um, do Danny Boy, minha, do Jeff. E a pessoa que trabalhou com a gente na produção, ele captou bem o lance nosso de ao vivo. E o outro CD, primeiro ele tá mais simples, mas esse saiu do jeito que a gente queria que saísse. Agradou bastante os componentes da banda. Música 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 Música